O grande segredo da memorização no contexto de estudo para concurso. Esse vídeo visa ser um guia definitivo sobre como reter, como memorizar a maior quantidade possível de conteúdo no contexto de um estudo para concurso fiscal, para concurso da área de controle, concursos de auditor. Peço que você fique comigo até o fim, que esse vídeo vai te ajudar demais. E aqui eu vou passar para você três conceitos que você precisa entender. E, por fim, qual é o grande segredo da memorização no contexto do estudo para concurso. Vamos lá. Tenho três conceitos a passar para você antes de falar qual é o segredo na moral da história. O conceito número um é você entender como aprendemos. Nós, seres humanos, aprendemos por adição. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não aprendemos absolutamente nada com base no nada. Ou seja, nós não aprendemos nada do absoluto zero. Tudo que nós aprendemos, ele vem de uma adição. Ou seja, de algo que já sabemos. E, a partir dali, ligamos um novo conhecimento. No contexto de olhar para a neurociência, de olhar para o funcionamento do cérebro, são as sinapses e as ligações que a gente faz dentro do cérebro. A moral da história é que isso é muito importante no contexto da aprendizagem. Por quê? Se você não aprende nada do zero, ou seja, você só aprende por adição, ligando uma informação a uma informação pré-existente, quando você força a barra demais, esse aprendizado, e, por consequência, essa memorização desse conteúdo, se torna muito difícil. Vamos colocar no seguinte exemplo. O exemplo de idiomas é o melhor exemplo. Nesse caso, você é brasileiro, você fala português. Por que você consegue aprender espanhol muito mais fácil do que você consegue aprender alemão? Por quê? Porque espanhol é cheio de cognato com português. Você já sabe a língua portuguesa. Espanhol tem um monte de palavras parecidas. E as que são diferentes, a partir do contexto, você, aos poucos, pela imersão na língua, você vai inferindo o significado daquelas palavras que faltam por contexto, e você vai aprendendo essa língua. Ou seja, perceba aí a grande importância para você aprender uma língua dos cognatos, ou seja, da informação pré-existente, porque você liga as outras sobre essa informação pré-existente. Quando você vai aprender alemão, é uma desgraça completa, né? Porque você fala, aqui no Brasil, você fala pão, mas na Alemanha é Deutschlandstein, né? E não tem como, fica muito difícil. Então, isso é muito importante. O segundo conceito que você tem que ter clareza é sobre os diferentes tipos de informação. Nessa linha, pessoal, do aprendizado por adição, você tem informações que são de cunho mais conceitual, e você tem informações que são de cunho mais de memorização bruta. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando você está estudando lá o ICMS, você entender a lógica da não-cumulatividade é uma informação de cunho mais conceitual, porque existe uma lógica por trás que te ajuda a internalizar essa informação. Então, perceba, você não aprende nada do zero, mas você tem a capacidade, você sabe raciocínio lógico. Então, por você ter um raciocínio lógico, você é capaz de entender a lógica da não-cumulatividade. Então, perceba que essa é uma informação de absorção mais fácil, correto? Porque a própria lógica que já está no seu cérebro é a ponte para você entender a não-cumulatividade. Entendeu? Beleza. Ao passo que a gente tem diversas informações que não existe uma ponte lógica muito clara de como você internaliza essa informação. Vou te colocar o seguinte exemplo, né? Você entendeu a lógica da não-cumulatividade no ICMS, mas você tem um zilhão de alíquotas para decorar. E por que a alíquota da cana-de-açúcar no estado do Amazonas é 13% e não 14%. Por que tal a alíquota é 17% e não 19%, é 8% e não 7%, não 9%, não 10% e não 11%. Ou seja, você não tem acesso a essa ponte lógica para te ajudar a internalizar a informação. Então, claro, não existe nenhuma informação que é absolutamente conceitual, nenhuma informação que é absolutamente de memorização bruta. Você tem uma escala em que cada tipo de informação vai se posicionar dentro dessa escala. E é muito interessante que você identifique esses diferentes tipos de informação. Isso aqui é uma informação de cunho mais conceitual, de entendimento, de lógica, ou é uma informação de cunho de memorização bruta, que não tem uma razão por trás que te ajude a fazer essa ponte para internalizar o conhecimento, beleza? O terceiro ponto que você precisa entender é o estudo por camadas. O que acontece, pessoal? Já sabendo disso, já sabendo disso, quando você vai estudar para um concurso, é muito interessante que você faça um estudo por camadas. Por quê? Porque você tem uma vastidão de conteúdos que você tem que memorizar, no final das contas. E conteúdo de entendimento, de mais ou menos entendimento, de meia decoreba e de decoreba nível hard. E você tem que memorizar tudo. Apesar de você ter que memorizar tudo, não é interessante que você tente estudar tudo indistintamente no mesmo momento. Porque não faz o menor sentido você decorar as multas do ICMS, as alíquotas do ICMS, sem saber o que é o ICMS, sem saber o ICMS na Constituição. Por quê? Porque você está justamente querendo ir contra o nosso princípio básico de aprendizado, que é qual? A gente aprende por adição. Então, você tem que primeiro se preocupar com as informações cuja adição é mais fácil para você, ou seja, informações conceituais. Primeiro, o entendimento. Para ir aos poucos, a partir desse entendimento, você ir adicionando as informações de mais memorização bruta, as decorebas. Então, quando você olha para o Hernando Atrave, por exemplo, que é a minha mentoria, ele foi inteiramente desenhado em cima disso, de que no primeiro momento, você não se preocupa em decorar nada. O primeiro momento, o estudo inicial, não é para você sair decorando, é para você entender. Entendeu? Beleza. Você vai para um segundo momento em que você vai, aos poucos, a partir do entendimento das noções gerais que você tem, você vai ligando informações que são de maior memorização bruta e, no final, no pós-edital, aí você manda tudo para dentro, aí você manda tudo para dentro, mas aí você já está focado em uma banca e você já tem toda aquela informação prévia a qual você vai ligar as decorebas que você vai ter que memorizar para levar para a prova. Então, isso é muito importante, né? E qual que é o grande segredo, indo aqui para o final do vídeo, qual é o grande segredo por trás da memorização no contexto de concurso público? É o timing. O grande segredo é o timing. Por quê? O que o concurseiro faz? Ele abre. Ele abre o PDF de direito administrativo e quer sair decorando tudo. Quer sair decorando tudo. Quer decorar os prazos de licitação, tudo. E vai ser um desastre. Porque ele não vai conseguir. Não tem como você decorar algo antes de você ter uma ponte lógica para isso. Antes de você ir aos poucos, né? Por isso a gente fala estudo por camadas, descendo as camadas do seu estudo. Então, o grande segredo da memorização, pelo menos no contexto de concurso, né? Não estou falando para outros com contexto, né? Tem contexto até de competição de memorização. No contexto de memorização para concurso, qual é o grande segredo? É o timing. É você saber que a gente aprende por adição, que a gente tem diferentes tipos de informação que a gente tem que memorizar, e que você tem que estudar por camadas. Ou seja, existe o timing certo para cada tipo de informação. Primeiro, as mais conceituais. Aos poucos, você vai migrando a sua preocupação das informações conceituais para as informações de memorização. E, nesse sentido, claro, as informações de memorização bruta, elas vão requerer técnicas mais potentes, né? Vão requerer, muitas vezes, coisas mais artilharia, mais pesada para você conseguir fazer memorização como o ANC, como uma resolução massiva e orientada de questões, mas saiba que esse assunto é um assunto que as pessoas complicam demais, mas na moral da história é muito simples. A pessoa é muito simples. Qual que é o grande erro? É querer jogar tudo dentro do mesmo balaio e fazer tudo indistintamente. Qual que é o grande segredo? Entender o timing. Memorização é timing. Valeu, galera, e até o próximo.